Eu tô com isso engasgado, eu não devia falar, porque acho que o pessoal da direção nem sabe do que aconteceu, mas hoje, hoje, foram duas viaturas e uma outra viatura de imprensa, que entraram no condomínio mostrando pro pessoal que eles tinham um documento, que tinham que entrar dentro da minha casa pra tirar foto das coisas dentro da minha casa, foram lá onde eu moro, a minha filha ficou assustada, eles ligaram o alarme certo, fizeram aquele tumulto na minha casa, que é um condomínio que é fechado, não entra, difícil conseguir entrar, os caras entraram, conseguiram um documento da polícia pra poder ir na minha casa, por causa de uma ação que eu nem sei direito ainda o que é, minha filha ficou assustada, me ligou chorando, falou, pai, aconteceu alguma coisa? Eu falei pra minha filha, eu não fiz nada, eu só quero ser senador por esse estado, e se eu tô passando por isso, filha, segura a onda aí. Pra mim, pra mim, que sou trabalhador, gente, essas coisas doem demais, doem muito.